Não é milagroso? Na nossa linha Beleza Divina, nós temos o batom abençoado. O batom abençoado que acompanha o esmalte ungido. Com essas aquisições milagrosas, você vai poder presentear aquela Jezebel, aquela irmã que está desviada, falando mal das pessoas, apontando o dedo acusativo para os outros fiéis. Ela tendo o batom sagrado, vai acontecer o quê? Vai purificar os seus lábios, meu irmão, e dali só sairão palavras de vitória. E o dedo com a pontinha, com o esmalte ungido, vai se unir apenas em prece e oração. Não é divino. Acesse nossa loja, congregue-se conosco, glorifique a sua vida, curta nossas páginas, vejam os produtos. Se você está com a Celestial E-Comércio, você está com Deus. Se você está com a Celestial E-Comércio, 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 você está com a